Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de divisão. Na aula de hoje a gente vai resolver essa continha aqui. Quanto é 6 dividido por 5? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a sua continha. Coloque o número 6, que é o número que você quer dividir, ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 5, que é o número de partes iguais com que você vai dividir o número 6. Para fazer essa divisão você tem que conhecer a tabuada do 5, que é o número que está aqui dentro da chave. Na matemática a gente chama esse número dentro da chave de divisor. Então, sempre que você souber a tabuada do divisor vai facilitar muito na hora de fazer os cálculos. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número 5 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 6. Vamos lembrar lá da tabuada, tem algum valor que 5 vezes um número inteiro dá 6? Eu sei que 5 multiplicado por 1 é igual a 5 e 5 multiplicado por 2 é igual a 10. Bom, 10 já é maior que 6, então não dá para utilizar ele. Nesse caso, você vai utilizar o 5 vezes 1, que é igual a 5. Embora não seja 6, é o valor mais próximo de 6 e que dá um resultado que é menor do que o 6. Então, você vai colocar aqui embaixo o número 1, 5 multiplicou por 1, o resultado é 5. Você coloca aqui abaixo do 6 para fazer uma subtração entre os dois valores. 6 menos 5 vai ser igual a 1. 1 é o seu resto. Só que essa conta ainda não acabou, porque o resto ainda está aparecendo aqui e eu posso acabar com esse resto. Como assim, professor, pode terminar com o resto? Eu posso fazer o resto virar 0, para que a gente tenha aqui uma divisão que seja exata. Só que para esse resto virar 0, ele tem que ser maior do que o nosso quociente aqui. Desculpa, maior que o nosso divisor que está aqui dentro da chave. Por quê? 1 dá para dividir por 5? Não, porque 1 é menor que 5. Nesse caso, você vai adicionar um 0 ao lado do número 1, é sempre 0, para transformar ele no número 10, que é um número maior do que o 5. Colocou esse 0 aqui? Coloque também uma vírgula no seu quociente para compensar a adição desse 0. Agora, você continua a sua conta normalmente. 5 vezes quanto que vai dar 10? 5 multiplicado por 2, temos aqui na tabuada do 5, é igual a 10. Você vai colocar o número 2 aqui e o 10 embaixo do 10 para você fazer uma subtração. 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0. Então, a gente descobriu que 6 dividido por 5 vai ser igual a 1,2. Antes que você vá embora, porque a gente já chegou no resultado dessa continha, eu vou deixar aqui uma outra continha de tarefa para você resolver. Essa daqui vai ser a sua tarefa de casa. Quanto é? 286 dividido por 2. Se você conseguir chegar nesse resultado, e eu acredito que vai conseguir, coloque ele aqui nos comentários desse vídeo. E aí, na nossa próxima videoaula aqui do canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo com vocês essa continha, tá bom? Então, vai ficar de tarefa de casa. E o nosso próximo vídeo de divisão vai ser justamente essa conta que a gente vai resolver juntos para tirar todas as suas dúvidas. Para você ficar de olho e saber quando vai surgir um vídeo novo aqui do canal do Estuda Mais sobre divisão, é só você se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho de notificações para receber todas as nossas notificações de vídeos novos. E eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula de matemática. Forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!